Música Refrigera minha alma e guia-me nas veredas Da tua justiça Da tua justiça Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Nada temerei Nada temerei Tua bondade e misericórdia me seguem meus dias Me seguem meus dias Me seguem meus dias O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada, 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 nada me faltará O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada, 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 nada me faltará Refrigera minha alma e guia-me nas veredas Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Tua bondade e misericórdia me seguem meus dias 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 O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada, 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 nada me faltará O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada, 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 nada me faltará Oh Senhor